5 de março, Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Olá meu querido, minha querida, é uma alegria estar aqui com você neste projeto maravilhoso que é a partilha do Diário da Misericórdia de Santa Faustina e hoje nós vamos ler e partilhar o parágrafo 678. A essência das virtudes é a vontade de Deus. Quem cumpre fielmente a vontade de Deus exercita-se em todas as virtudes. Adoro e bendigo a santa vontade de Deus em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida. A santa vontade de Deus é o objeto do meu amor. Nos mais ocultos recônditos da alma vivo a sua vontade e ajo exteriormente na medida em que reconheço interiormente que essa é a vontade de Deus. Agrada-me mais os tormentos, sofrimentos, perseguições e todo tipo de adversidades provenientes da vontade de Deus do que sucessos, elogios e reconhecimentos provenientes do meu próprio querer. Santa Faustina fala muito sobre isso, sobre a vontade de Deus na nossa vida e sobre o desejo que ela tinha de realizar essa vontade. E ela realmente buscava viver essa vontade mesmo na vida dela. Ela buscava com que realizasse a vontade do Senhor. Isso pra nós é algo que deveria ser também essa busca na nossa alma. Buscar a vontade de Deus. Nem sempre ela é tão fácil de assumir, nem sempre ela é boa, nem sempre ela é do jeito que a gente quer. Por isso tem que ter assim uma força de vontade, de querer essa vontade de Deus. de renunciar aos nossos egoísmos, às nossas vaidades, à nossa própria vontade e buscar esta vontade do Senhor pra nossa vida. E aí ela diz uma coisa muito linda aqui no final. Ela fala assim ó, eu prefiro os tormentos, os sofrimentos, as perseguições e todo tipo de adversidades que vierem sobre mim realizando a vontade de Deus do que o sucesso, o elogio e o reconhecimento quando eu realizo a minha vontade. Ela não quer realizar a vontade própria, mas ela quer nem que ela tenha que passar por sofrimentos, por tribulações. Mas ela prefere passar por isso, realizando a vontade de Deus, do que realizar a própria vontade dela e ser elogiada e ter sucesso na vida. Então é preferível o vale com Deus do que a altura das montanhas sem Ele, né? Como diz o Salmo. Que nós possamos viver intensamente essa vontade do Senhor nas nossas vidas, buscá-la, como buscava Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós.